Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Portal Nerd. No vídeo de hoje veremos... Antes e depois dos atores da novela Abismo de Paixão. Ingrid. Ela é interpretada pela atriz Isabela Camille. Durante a exibição, ela estava com 42 anos. E atualmente está com 54. Kenia. Ela é interpretada pela atriz Esmeralda Pimenta. Durante a exibição, ela estava com 22 anos. E atualmente está com 34. Lupe. Ele é interpretado pelo ator René Casados. Durante a exibição, ele estava com 50 anos. E atualmente está com 62. Ramona. Ela é interpretada pela atriz Raquel Almedo. Durante a exibição, ela estava com 74 anos. E atualmente está com 86. E atualmente está com 56. Lolita. Ela é interpretada pela atriz Eugênia Calduro. Durante a exibição, ela estava com 44 anos. E atualmente está com 56. Edmundo. Ele é interpretado pelo ator Alexei Sayala. E atualmente está com 58. Durante a exibição, ele estava com 46 anos. E atualmente está com 58. Lúcio. Ele é interpretado pelo ator Eric Del Castinho. Durante a exibição, ele estava com 77 anos. E atualmente está com 89. Braulio. Ele é interpretado pelo ator Francisco Gattorno. Durante a exibição, ele estava com 47 anos. E atualmente está com 59. Henrique. Ele é interpretado pelo ator Alberto Agnese. Durante a exibição, ele estava com 34 anos. E atualmente está com 46. Betânia. Ela é interpretada pela atriz Nailia Norvim. Durante a exibição, ela estava com 41 anos. E atualmente está com 53. Então pessoal, este foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. E não se esqueçam de deixar aquele like e de se inscreverem. Obrigado e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí We're just getting started